Vai, Corinthians! Estamos de volta aqui, senhoras e senhores. Corinthians contra a Los Grandes. Esse é o jogo que a gente vai fazer por aqui. O primeiro mapa já está rolando. A gente teve ali todo um trabalho para poder pegar a partida. E o primeiro mapa, sendo jogado, é a Dust2, Napa. A equipe da Los Grandes agora acha espaço para colocar C4 no solo num round proibido ou semi-proibido. Depende do ponto de vista. E, olha, tem a vantagem. É um 4 contra 3. Delboni, CKzão e... Olha o que é isso de disparo ali do rádio para cima do Cagatex eliminado. Bom, por aqui acho que é 4 a 2, né? Não sei se tem dinâmica para trabalhar esse restante round, mesmo com três jogadores muito ralfados da equipe da Los Grandes, Napa. Olha, não tem muita chance aqui para a equipe do Corinthians. Meu Deus, de novo! De novo com o Cagatex. Não, ainda o treinou no round. Três eliminações para ele. Ah, a WP também, Double Alp. É um novo meta que a gente não está conhecendo. O cenário nacional está trazendo coisas inimagináveis que possam acontecer no resto do mundo. Sim. Você conhece aqui, quinta-feira de noite, no Gaules TV Repórter. Vem amigos da Gaules TV. Estamos aqui com 4 a 2, Corinthians 4, Los Grandes 2. Fala da Los Grandes. O Double Alp funcionou, pelo menos. Salve, Dornelis. O Dornelis. Salve, salve. Toma. Por aqui. Eliminação do Cagatex por ali. Tem agora quatro vivos. A equipe do Corinthians. Hum, abertura feita rápido. Dornelis traz de volta a eliminação. Cara, sequestras vão. Tatazin também eliminado. Contra um aqui. É 4 a 3 no marcador, Napa. Apenas o Delboni vivo. A equipe do Corinthians. Aí não tem muito o que fazer dentro do round. A não ser o Delboni tentar punir algum adversário. O Cagatex tá cravado por ali. Faz o abate. 4 a 3 agora sim. Confirmado. Confirmado o 4 a 3. A Los Grandes recuperou bem. Amarelo. E um setup Double Alp de TR. Garantei um ponto. Landin, que corriqueiramente é o Alp, vai ficar agora sem o equipamento de ofício. Acredito eu. Porque o Cagatex com o Resp vai ficar com ela nas mãos pra poder jogar. Amarelo. E é isso mesmo que vai acontecer. Olha lá. O Cagatex tá só de olho. É. Faz o primeiro embate ali, né? Olha o avanço, Napa. Pelo escuro baixo. Tá vendo ali o Cagatex? Ele viu bastante gente passando ali, viu? Deu pra ver vários capacetes ali de contra-terroristas. Marcação dupla da Los Grandes feita ali na região do escuro alto. Agora a abertura do Maltinho contra o Tatazin. Eliminou dois jogadores. Três do quarto também caiu. Eliminado pelo Danuco. O Tatazin recuperando o Maga. Quarenta e sete. Porém, quatro a quatro no marcador aqui. É um três e um. Com o jogador não tendo nem sequer colete pra trabalho. No caso, Danuco, Napa. Pois é. Botado, alvejado. E o ponto é da equipe da Los Grandes. Fala da Los Grandes. Quatro pontos de TR. Importante, hein, amarelo? Esse quarto ponto do lado terrorista dá um pouco de conforto porque a gente ainda tem seis rounds pela frente. Esses seis rounds, mesmo que pontue apenas uma vez sequer, a Los Grandes já tá com o lado TR bem encaminhado. Então, quatro a quatro vai jogar a armada com poucas utilitárias da equipe do Corinthians. Situação difícil pro Timão. É por aqui. Tem agora avanço. Jogadores ali pra região do fundo. Seguram esse primeiro espaço. Tem movimentação pro bombe da B bem alta já da equipe da Los Grandes. Bem próxima da entrada. Vem o setup de aí. Utilitarás feito. Danuco segura o primeiro jogador. Tem mais gente vindo pra cima dele. Smoke defensivo. Eliminação do Kagatex por ali. Na passagem pra... Meu amigo, o showtime agora abatido no meio da smoke. Esse quatro vai chegando pra ser colocado no solo. Os Grandes vai virar a partida, né? Já tira a cara do confronto da equipe do Corinthians. Cinco a quatro por aqui. E um salve pro Red, Napa. Salve pro Red que tá por aí. Olha ele aí. Trabalhando, né, nesse Kaboom Challenge. É, tá. Será que ele? Tá aqui, tá. Não sei. Ele pode falar por si aí, né? Não sei. Salve também pro Gabriel G.J.S. Esse nome me buga. Toda vez que eu vejo eu falo G.G.G.S. É difícil. É o Gabriel, né? É, é o Gabriel. É. É, e... Tava vendo aqui, né, esse pique escolha da Los Grandes. Tá do lado terrorista. Mirage por parte do Corinthians. E inferno se houver necessidade, Napa. É um bom map pool. É um bom map pool. É, eu só não gosto muito desse pique da Mirage, né? Eu sempre acho que a Mirage é um mapa que todo mundo sabe jogar. Então, você pode ousar um pouco mais. Fazer um pouco a mais. Ir um pouco além nessa escolha. Tudo bem. Estão jogando talvez na sua segurança. Joga pra um 4x5 a equipe do Corinthians. E round rápido do Malte. Olha a passagem dele. Passa o rápido ali. Agora chega o Kagatex também na subida da varanda. Acha o primeiro adversário por ali. Faz o abate. Demorou um pouco pra efetuar o disparo ali. Porra, Jernapa. E foi abatido. Troca tiros aqui também. O Delboni pela varanda. Tem a chegada do Danoco pela região do meio. Trabalhando com uma flashbang pra abertura de pixel. Não acha ninguém. O Malte tá muito avançado. Pegando o abate pra cima do jogador Danoco. 5 contra 3. A Los Grandes achou o sistema, hein? Achou o jogo aqui. A Los Grandes consegue eliminações. Consegue entradas. Agora abertura de pixel feita por aqui. Pra cima do Malte por parte do Showtime. Trabalhando e sabe que o bombe da B vai ser atacado. Ele tenta o disparo pra cima do segundo. Pune bastante o Landin, mas não finaliza. Agora na abertura ele consegue ainda o abate pra cima do Kagatex. Deixa num 3v2. A C4 não passou. O Landin consegue mais um abate pra sua equipe. Sozinho agora. O CKs não eliminado. 6x4 por ali, Napa. Vamos falar a verdade, Amarelo. Aqui vacilo da equipe do Corinthians. O Showtime conseguiu trazer a situação de volta. Os jogadores poderiam ter feito um trabalho mais conectados. Esse trabalho deles aqui seria muito mais fácil se fossem conectados do que, né? Não conectados da maneira com qual eles fizeram. Eu sempre falo. Contra um AW, não deixa esse cara jogar várias situações de 1x1. E o ZQK, Amarelo, será que é o Rager aí? Ou será que não é o ZQK? Então, não sei, Napa. Deveria, né? Deveria, né? Eu tava dando uma olhada aqui. Deveria. Deveria ser ele. Será que foi substituído por algum problema aí? Conexão, alguma coisa? Alô, Léa? Acho que é ele não, viu, Napa? Acho que foi substituído. Tava dando uma olhada aqui no perfil dele e não... Acho que não é não. É, então, Rafa. Seria, né? Mas aí teve... É o ZQK? Ah, é o ZQK, então. Aí, Landim e SHZ finalizam bem o round 7x4 por aqui, Napa. E sim, é o ZQK, então. Tá. Beleza. Vazou a conta 2, então, dele, né? Tá bom. É, porque, assim, se você olha pela GC, não é. Não é a conta dele principal. Pelas equipes que ele já participou ali, né? Que ele já teve. Não é a conta principal. Bom, 7 Los Grandes, 4 Corinthians e é mais um round rápido de avanço meio. Olha como conquista rápido também a região da varanda. Tá faltando aquele pique-alpe meio, né? Tá faltando bastante aquele pique-alpe meio agressivo. E é o lado CT, né? O lado CT que precisa ser agressivo, Napa. Precisa trabalhar com força. Quem isso acertou ali o disparo no crânio do Kagatex. Tem agora a movimentação. A equipe do Corinthians defende muito fechada no bomba. É um estilo de jogo diferente do que a gente tá habituado a ver aqui no mapa da Dust2, né? Depois das mudanças, que é que tem normalmente as equipes contra-terroristas que brigam bastante. Que avançam, buscam pixel. Aqui não. Adota um sistema mais defensivo, um sistema mais cadenciado. E de início vai sendo punida a equipe alvinegra paulista, né? Pra marcação ali do Delboni pela região do futebol. Eu sempre quis falar isso. Tem a marcação do Delboni por ali. A abertura de pixel pra cima dele. Troca tiros com o SHZ. Não consegue o abate e fica muito machucado o jogador da Los Grandes. São três jogadores muito ralfados. Primeiro, o Delboni leva dois. O Buzi QK leva o dele. O Danoco finaliza também o Tatazin. Sete a cinco por aqui. Sete a cinco. Espotado e eliminado o Kagatex. Ponto da equipe do Corinthians, amarelo. E teve queda do lado da Los Grandes, hein? Teve o SHZ ali caindo. Mas já se reconectou na partida. Olha, então se ali é alvinegro, aqui na Los Grandes é o quê? É, teria que ver como é que é o laranja aí nessa linguagem mais... É, o alve cítrico, talvez? É, eu não sei como é falado do laranja. Porque tem o rubro negro, o alve negro. É, rubro cítrico, sei lá. Laranja mecânica? Laranja mecânica, pode ser. Pode ser uma boa. Boa referência. Laranja mecânica é uma boa. Aqui. Hum, esse HZ agora tentou marotar ali por cima da Molotov. E foi pego pelo jogador Secazão. Tem o Showtime cravando aqui pela região da B, dando disparos. Não encontra ainda seu adversário. Cinco contra três com o Tatazin e o Kagatex muito machucados. Na Pulandim. Está cravado por aqui. Espera o trabalho da sua equipe no auxílio ali. Ele que tem a C4 sob sua posse. Mas mesmo assim, a equipe do Corinthians tem uma vantagem gigante dentro desse round. Tem dois jogadores muito machucados. Com qualquer disparo que levem ali, serão eliminados. E aí fica numa situação mais complicada. A equipe da Los Grandes que precisa do trabalho agora de domínio. E aparentemente vai jogar mesmo para esse bombe da B. E a C4 continua avançando por ali. São dois jogadores por lá junto ao Tatazin agora que vai se aproximando. O tempo vai passando. São 40 segundos. A equipe da Los Grandes faz abertura. Danoco pega o primeiro. Pega o segundo. A C4 fica pelo caminho. Último vivo na base TR. Não tem mais o que fazer. 7x6 por aqui. E pelo dinheiro também da Los Grandes, Amarelo Tatazin, guardar o armamento é importante. Mas importante mais ainda é se ele conseguisse recuperar a WP. para o jogador Landin. Não vai conseguir, obviamente. Porque está muito bem fechada a equipe do Corinthians. 7x6 é pique da Los Grandes. A Los Grandes com 7 pontos. E com esse dinheiro que tem, Amarelo, tem folga até o último round. Folga tranquilamente. Aí a recuperação de granadas, né? Aproveitando cada centavo ali a equipe do Corinthians para poder segurar a economia. É interessante isso, né? Querendo ou não, são 300 ali que o jogador guarda. Mas se é o ZQK, que belo de um folgado é o ZQK, né, Amarelo? Mas nem para chegar ali com o Delboni e falar, não, deixa que eu chego mais um pouco para frente aí. Deixou o Delboni fazer o exercício sozinho. O Delboni estava fazendo malabares ali, pulando, né? Fazendo um exercício... Quase de cross-pique. E que loot, né? Numa dessa ele tira a cara ali, os jogadores avançam pela varanda. Perigoso. De novo o Malte passando pela varanda, Amarelo. É a quarta vez que eu estou vendo isso no jogo. O Malte ganha a região da varanda muito fácil. E agora a punição do SHZ aqui para cima do ZQK na região do fundo. Tem já o Malte ali bem avançado. O Cagatex avança para o VACT. Tem jogador na frente dele, troca tiros, elimina. O Napa, isso aqui ficou esquisito, hein? Porque, olha, é um 5v3 com a equipe do Corinthians, Napa, perdendo os dois jogadores iniciais e não tendo resposta. Não houve nenhum tipo de resposta. E já tem. Já tem a informação de que os jogadores estão passando pela varanda. Trabalho de utilitários por aqui. O Malte consegue o abate para cima do Showtime. Tem jogador chegando para o VACT também por ali, eliminado. Oito para Los Grandes, seis para o Corinthians. Aí fica difícil para o Danoco trabalhar, porque ainda, por cima de tudo, tem um tatazinho fazendo corte e rotação, fazendo lurker para a equipe da Los Grandes. Primeira metade, Los Grandes, oito. Corinthians, seis. Mas faltou, falta para a equipe do Corinthians essa região do meio ser mais questionada, ser mais debatida, realmente. Assim, dá muito espaço por ali, tenta avançar pelas pontas. Nesse round, especificamente, o Secazão foi punido na região do fundo, então ficou muito mais fácil o controle para a equipe da Los Grandes, Napa. A abertura aqui do Zequinha para cima do SHZ, primeira eliminação conquista. E agora sim, o Delboni avançou. O lindo Delboni foi parar, Napa. Pegou aqui o primeiro jogador, tem mais gente chegando por ali. Ele tira a cara do confronto, consegue sair vivo ainda da região com uma smoke feita, muito bem feita ali. Meu amigo, o Cagatex foi com tudo para cima dele. Conquista o abate, quatro contra três no marcador. Round aberto, porém. Oito pontos da Los Grandes aqui. É uma pontuação excepcional desse lado do TR já. É uma baita pontuação, mas o Corinthians ainda volta na partida se fizer esse ponto e ganhar um pistol, por exemplo, do lado do TR, porque vai conseguir fazer, provavelmente, aquela quebra econômica, né? A Los Grandes deve forçar, aí a partida em 8x8 forçada fica um 9x8 para o Corinthians e um provável 10x8. E aí, de fato, começam a ser jogados os rounds armados. Então, para o Corinthians aqui, é pensar da melhor maneira possível para fazer essa defesa. Por cima, tem o Mr. Rager chegando no Bombida A. E embaixo, a gente tem a contenção do Secazão com a chegada também do Showtime Double Alpe no Bombida A, Amarelo. Olha aí o que que faz o Mr. Rager. O Zequinha, Napa, para cima do jogador da equipe da Los Grandes. Flashbang agora para a abertura de pixel do Showtime também por ali. Sabe que os jogadores estão se aproximando pela rampa. Chega a marcação do Secazão, pega o primeiro. O segundo, 8x7 confirmado, Napa. 8x7, bem concluído aqui a defesa da equipe da Los Grandes, Amarelo. Vamos dar uma olhada? Olha, situação que o Secazão não conseguiu cegar ninguém ainda por enquanto, né? E já do outro lado, a gente tem o SHZ trabalhando bem demais com as suas flashbanks, porém, com dano de utilitários, né? Não tá tão, tão bem assim. Não tá conseguindo dar o dano de utilitários. E também no dano médio, ele só perde pro Secazão, que tá com dano médio de 44 na partida, Amarelo. E ele tá aqui, SHZ 47. Ou seja, tá abaixo ainda, galera, do que pode produzir. Round Pistol 2 na tela. É com você, Yellow. Olha o setup que faz aqui, que monta a equipe da Los Grandes. É interessante essa primeira briga aqui pela região do meio. E o mais interessante pra eles foi que a equipe do Corinthians não avançou pra região do fundo com tudo. Não fez aquele estouro, de fato. Buscaram apenas ali o domínio inicial. E agora, vão trabalhar aqui pra um redomínio no meio. Tentar chamar atenção, ganhar informação do que tá acontecendo por aqui. O Landin tem uma P2000 partindo pra cima ali, trocando tiros. Não conquisto abate. Foi punido inicialmente. Tem dois jogadores descendo aquele setor. Um pela varanda foi visto e eliminado pelo Landin. Era o Delbone que tava por ali. Tem a movimentação por aqui agora pra dentro do bombe com o KH-Tex deixando utilitários. SHZ, Showtime traz de volta. Tem movimentação pela varanda. O Landin pega o dele, então não consegue mais uma bate pra equipe do Corinthians. E aí, eliminado também, né? Agora, sobrando somente o Showtime. Troca tiros. Toma muito dano ali do jogador que tava na gampa. 9x7 por aqui com um divido SHZ. Garante o ponto da Los Grandes. Ponto da Los Grandes. Começa a frente e o Landin tem 16.828 bonecos deitados com sua P2000 amarelo. Dá pra ter uma noção do que são 16.000 bonecos em uma única arma? É muita coisa. Bom, com o ponto, a equipe da Los Grandes força, obviamente, tá com um armado. Já o Corinthians, no Mr. Rager ou Zequinha, tem uma Scout. Scout, Scout essa forçada por ele mesmo, sem colete. Olha, vou falar que eu acho que eu não tenho 16.000 somando todas. É, eu também acho que não, viu? É, por aqui, round, onde apenas o Zequinha traz a Scout ali pra jogo, né? Os demais jogadores optam por não trazer armamentos. Avança pra região da equipe do Corinthians aqui com disparo pra cima do Landin. Tem jogador marcando ali por cima na região da Nilba. Movimentação com flashbang, outra flashbang, abertura do Manuco, pega o primeiro, troca feita pelo Landin duas vezes pra cima dos jogadores da equipe do Corinthians. É, só que a C4 chegou no bom, Minapa. Vai, nossa senhora, tentou ali o disparo, levou o HS, correu pela sua vida. Tenta eliminação pra cima do primeiro, eliminado pelo Deboni, traz de volta o KH-Tex. Vem pra cima o Secazão. Consegue o abate. Dois, contra um, Secazão. Ponto do Corinthians, Lapa! Ponto do Corinthians e o Secazão, ufa, conseguiu pegar a M4 a 1S, amarelo. Mas ele foi pra um total suicide, amarelo. Ele falou, bom, tô de cloqueta na mão aqui, vou pro tudo ou nada, vou embora, vou pra cima. E foi de pushfire, hein? E foi de pushfire, hein? E foi de pushfire, deu certo. Deu muito certo, amarelo. Pegou a Flamas e foi pra cima. O FAMAS, né? Se você for francêsinho, FAMAS, né? Ele famé. É, sim, o Mr. Rager é o Zequinha. Ao que tudo indica, né? Sim, sim, o que tudo indica é o Zequinha. Aí, você foi falaneiro, ó, perdeu o armamento. É, e aqui o Danoco agora foi eliminado pelo Malte na região da base TR. Tem ainda vantagem, smoke feita pra contenção do setor, com a C4 avançando agora pra região da varanda. Tem jogador vindo pra cima ali. O SHZ foi eliminado pelo Showtime. Tem ainda mais um jogador na passagem da base CT. Sabem desse posicionamento? Três eliminados. 9x9 no marcador. 9x9 no marcador. A equipe da Los Grandes aqui não tinha muito o que fazer. Só que tem que tomar cuidado, né? É round de full econômico agora. Cometeu alguns avanços. Poderia eles, da Los Grandes, terem ficado mais num padrão de uma tática, né, amarelo? Você vê que eles conseguiram pegar o Zequinha e não conseguiram recuperar o armamento dele. Demoraram muito. Já que tá avançando, já que tá ganhando espaço, por que não? Dá uma olhada aí no seu canto inferior direito, do lado do número 13 ali das balas. Tem o stat statis ali do Landin com a P2000. Vou até colocar nele de novo aqui, viu, amarelo? Ó, 16.828. Econômico, troca-tiros. A equipe do Corinthians C4 é colocada no solo. Não tem muito o que fazer. Agora o Cagatex eliminado também pelo Zecazão. Terceira eliminação dele dentro do round. 10 para o Corinthians. 9 para a Los Grandes. E sim, não, não, não é um empréstimo não, tá? Houve ali um acordo e as equipes... Basicamente é uma junção da equipe da Hammer aí com a equipe Corinthians. Houve uma fusão, por assim dizer, né? É, eu não sei ao certo se foi exatamente isso. Eu sei que o Corinthians tava querendo entrar no CS. E aí... Não, foi, foi, foi isso. Eu vi a informação. O Mútil ao Agradável e se juntaram. É justo? É justo? E mandar uma boa noite aí pra Ness. Olha a Ness aí com a gente. Tamo junto, Ness. Muito obrigado pra você. E parabéns, tá? Por todas as suas conquistas. Tô de olho, tô vendo tudo que tá acontecendo. Meus parabéns pelas suas conquistas, Ness. E o céu é o limite pra você, viu? Pronto. Agora você virou Napa, Ness. E aí já era. Acabou, tá? Ele vai te chamar de mapa, de nata, de lata, de... De qualquer coisa que esteja parecido com Napa. Ou que se confunda com isso, tá? Uma pena que você não tenha o nariz grande. Por aqui. 10x9 e 4 contra 4, Napa. E avanço... É, eu ia falar do avanço do Malte, que já foi punido. Tem jogador chegando pra base. Tem também o Secazão. Consegue o abate pra cima do primeiro. Tenta trazer de volta. E sabe que os dois jogadores estão pra aqui. Ele viu ambos os jogadores dentro ali do bomb site. O Landim pega o abate pra cima ainda do jogador da equipe do Corinthians. Mas a C4 já tá chegando lá do outro lado, né? Disparos aqui no meio da smoke. O jogador na base tem pra fazer na passagem. Pega a iluminação. O Mr. Rager, ou ZQK. Pra quem é mais conhecido do mesmo. 11x9 por aqui. Para o Alvinegro Paulista, Napa. Pra quem tá olhando aqui, ó. Essa smoke aqui que eu tô mostrando pra vocês. É uma smoke bugada, viu, galera? Ela bate no calcanhar do jogador. E ela fica uma smoke rebaixada. A famosa smoke tuning. Ela cai ali um degrau abaixo do piso do mapa, tá? Mas aquela ali foi na molotov e viu, Napa? Não, não, não. Foi não. Foi não. Ela caiu pra baixo. Deu pra ver perfeitamente. Até pode clipar aí, viu, Lian? Dá pra clipar aí e dar uma olhada. Ela bateu no pé do jogador CT que tava ali na base. E caiu abaixo do solo. Depois dá uma olhada. Ô, salve, Amazing! Aí, ó, que mapa, né? Que mapa que a gente jogou hoje, viu? Trouxemos um comeback de 15x5. Acho que era 15x5 ou 15x4, amarelo. Aqui! Kagatex pra cima. Nossa, a HE que levou ali o Kagatex foi sensacional. Acho que falaram isso no chat mais cedo, viu? Não lembro quem foi. Mas falaram. E o Louis Floyd, salve, salve. Abraço pra você também, meu lindo. Por aqui o Showtime pega o abate pra cima do primeiro jogador. Tem uma WP nas mãos do Kagatex eliminada. Agora o Landin dentro do round. Tem uma smoke feita ali pra passagem dos jogadores. O Zerob e pro Corinthians na pan. É. Aqui a equipe da Los Grandes vai se complicando no lado CT, amarelo. Tem que guardar os armamentos. Não tem muito o que fazer. Já pelo lado do Corinthians, cabe fazer a caça. Showtime, apesar de não ter tanta vida, mas tem sobra de dinheiro. Tem sobra monetária. Então cabe muito, sim, fazer a caça dos armamentos. O Malt tá espotado, tecnicamente. Mas não sabem do posicionamento do Kagatex. E o Kagatex hoje tá jogando bem de AWP também, viu, amarelo? Ah, tá jogando bem, tá tendo uma boa atuação. E... Por aqui, o Showtime também eliminado. Tem uma Molotov, chega também do Abone por ali, tentando colocar tiros. Olha, puniu agora, assim, finalmente o Malt foi eliminado. E agora sobrando apenas o Kagatex que guardou a WP. 12 a 9 confirmado. E... Pro Baiter F, supostamente, é o ZQK, né? É, é o que tudo nos indica, né? Napa, eu não tenho nariz grande igual o seu, mas eu posso te deixar sem... Eita, bem tranquilo. E obrigado pelos beats aí de Donate. Valeu pelos beats. Tamo junto, tamo junto. Aliás, pra quem quiser fortalecer a dupla, Napa, pra quem quiser fortalecer nosso trabalho, quem quiser dar uma moral pra gente, agora a Gaules TV tem inscrições também pra que a gente possa ter mais transmissões, mais eventos esportivos, mais transmissões de diversos eventos, tá? Inclusive, tem novidade chegando por aí. Aguardem que vem coisa muito legal pra vocês, Napa. Domingão, se preparem. Se preparem pra Domingão porque vem coisa boa por aí, tá? E é só o começo. É isso. E isso, que bala do Landina, Napa. O SHZ agora finaliza também o secazão. Tem a movimentação... Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Que isso, muito obrigado. Muito obrigado de coração pra você, viu? Aqui a movimentação pela região da passagem do meio. Tem um 4v3 com o SHZ muito machucado. Passou o primeiro jogador do Nesmo, criminou. O Kaka-Dex pega o dele também do outro lado. Tem agora um vivo apenas, que é o Mr. Rager. Vindo ali na movimentação do escuro. Mas contra 4 jogadores. Duríssima a vida dele, ZQK, que vai guardar a sua WP. Nesse, muito obrigado pelo sub. Tamo junto demais. Você agora faz parte também do seleto grupo de subscribers da Gaules TV. É isso. Muito obrigado pelo sub-scribed, né? Nós, tamo junto. Humilde, Nesse. Valeu aí de coração, viu, Nesse? É nóis. Que o cara lá de cima te replique em dobro. É esse seu apoio, é essa sua ajuda. Tamo junto. Amarelo. Mr. Rager guardando. Então seria Rager Time? Rager Time. E sim, sim. O patrão tá lá no... Tá dando entrevista, Napa. É, tá lá. Tá no pod. Tá logo ali. Tá logo ali. Tá logo ali. Tá ali. Tá perto. Bom, aqui num 12x10, recupera um ponto a Luz Grandes. Ponto esse que pode ser aquele famoso bait, né, amarelo? Se a gente for dar uma olhada na economia, perder esse round aqui, perder por eliminação, por exemplo, não é bom. É como se fosse uma dupla quebra. Ainda sobra dinheiro por parte da equipe do Corinthians? Sobra. Tem loss bônus aumentado? A Smoke não encaixou, hein? A Smoke não encaixou e o Cargatex tomou o disparo varado 81 de vida a menos pra ele. É o sorte, hein? Porque o disparo pegou ali no limite da madeira ali da passagem da porta e não foi o bastante pra eliminar, mas um milímetro pro lado ali o Cargatex teria sido eliminado. Pegou na pançaneta ali, diria. Aquela parte que puxa do portão, né? Pegou na parte do metal ali da porta. Aquele bendito ferrinho que fica na porta. Tem jogo pela frente, isso daqui é mapa da luz grande, viu? Calma, é uma MD3, a gente tá só no primeiro mapa. Vamos lá, por aqui, 12x10 no marcador. Avança pra região do fundo, tem marcação dupla, o primeiro jogador a dar o combate é AWP, não acha os disparos. Tem também jogador marcando ali próximo ao bunker, enquanto esse HZ tá avançando, ele vai pegar dois jogadores de lado, né? O primeiro ele elimina, volta agora pela mira, do outro lado tem avanço pra região do bunker por parte do Secazão, o Malte traz de volta pra cima do Delboni, avança aqui também, o Danoco pega o primeiro, dá os disparos, pega o segundo, Napa! E o Bombidá tá livre pra equipe do Corinthians trabalhar por aqui, provavelmente um 13x10, né? Cargatex e Malte somados tem 38 de HP, não tem o que fazer no round, 13x10 pro Corinthians, Napa! 13x10, mas calma, o Malte tá indo embora. Eu achei que o Malte ia pro jogo, ia avançar dentro dessa casinha do fundo e continuar ganhando espaço. Não! Eles vão embora. Como eu te disse, Amarelo, é aquele round que pra Los Grandes perder não era vantajoso, e principalmente perder por eliminação. Tem que ficar contida, tem que guardar armamentos, porque não tem dinheiro. Tatazinho tá zerado de grana, 450, com a quebra do Los Bônus que eles tiveram com o último round vitorioso, vai baixar essa economia, né? E não vai ter tanto dinheiro pra trabalhar, porque, ó, 2.9 é o dinheiro que tem a equipe da Los Grandes. Então essa guarda de armamentos é boa, principalmente pra ele, Tatazinho, que precisa comprar utilitárias, Colete 2, The Fuse, e vai receber uma M4A1S de presente, mas 13 Corinthians, 10 Los Grandes. O Corinthians, apesar de um 3v4 que tinha dentro do jogo, soube trazer de volta a situação e conseguiu diminuir no bombe certo, né, Amarelo? Conseguiu diminuir dentro do bombe A. É, e puniu bem, né, foi interessante a escolha que fez a equipe do... Nossa, a HE agora do Malte puniu muito o Showtime, vem e estouro pra dentro do bombe, jogadores passam cegos por ali, no carro não tem ninguém, o Danilo que faz o abate pra cima do Malte, tem jogador dentro do bombe tomando disparos também do CK, não? E aí domina o bombe equipe corintiana, 14x10 por aqui, porque os 3 jogadores já foram embora. Não querem nem saber de tentar chegar perto desse bombe site, Napa. E pra equipe do Corinthians, ainda não cabe aquela caçada, né? Até tem ali jogadores com dinheiro, mas é complicado você caçar contra 3 jogadores, Napa. É muito complicado, porque você pode perder muito recurso, e é importante pra equipe do Corinthians, porque do outro lado não tem tanta economia pra trabalho posterior, né? Eu ainda acho que cabe, eu ainda acho que cabe. Não dessa maneira, né, tem que trabalhar conectado pra uma provável trade kill. porque qualquer jogador que caia aqui, já é importantíssimo. Lembrando, tem que cair pelo menos 2 jogadores pra ficar bom o round pra equipe do Corinthians. O Corinthians agora crava o 14º ponto, e a Los Grandes tem dinheiro pra trabalho, amarelo. Sobraram os 3 jogadores vivos. A LIA soltou, a LIA soltou, não viu o que foi? Soltou, mas deve ter sido, né? É dito em caps lock, só isso. O bot tá sensível hoje, galera. Tem campeonato que o bot fica mais sensível a alguns campeonatos do que outros, lembramos, tá? Hoje ele tá assim, né? Não chega nem perto que ele já tá chorando, tadinho. Por aqui, 5 contra 5, avança agora o Secazão pra região do meio. E assim como fez a equipe do Corinthians na primeira metade, a Los Grandes também não tem um início ali de briga muito forte na região do meio. Agora o Cagatex consegue eliminação pra cima do Danuco. No meio da Esmoco, ele viu a perna do Danuco, né, passando ali no pulo e conseguiu achar o disparo bem colocado. Tem agora a C4 ainda pra ser recuperada. De novo, a vantagem numérica pra equipe da Los Grandes. Tem, olha, ainda um round aberto, né? Depende muito do que vai tentar fazer aqui a equipe do Corinthians, porque de um bombe da B tem apenas um jogador, tem apenas um mount. Ele tá sozinho na marcação por ali, só que a equipe do Corinthians tá vindo pro bombe da A, aparentemente, né? A C4 colocada por ali, ganha espaço agora na movimentação. O jogador tentando pegar a informação aqui pela passagem da base CT. É, e a bomba vai pro bombe site da B, viu? C4 tá indo pra B, tem um jogador avançado na varanda aqui. No caso ali é o CKzão, talvez imaginando punir a equipe da Los Grandes numa volta, numa rotação, tentar pegar a informação do que tá acontecendo. O mount continua avançado ali pela região da passagem do bombe da B. Enquanto chega também o Cagatex de AWP cravado dentro do bombe, e o Molotov pra cima dele, pra tentar tirar de posição o jogador. A abertura feita pelo Mr. Ranger eliminado. Cai de volta o bombe. E isso! Uma vez pra cima dos jogadores. Cara, na sequência, o CKzão consegue o abate dele com 10 segundos. 14x11 por aqui. É, mas aí o CKzão não contava com a astúcia do tatazinho, amarelo. Que tava na rotação do fundo. E também ele, CKzão, demorou demais pra fazer uma ação. Ele poderia, talvez, amarelo, CKzão, tentar proporcionar um round onde ele tivesse um bait ali dentro da varanda. Começando a dar tiros, por exemplo. Tentando, de alguma forma, chamar um pouco mais e segurar um pouco mais a rotação da Los Grandes. Não. Ele esperou até o momento que seus parceiros começaram a ser eliminados, pra ele tentar cortar a rotação. Mas com tão pouco tempo, não era necessário fazer isso, né, CKzão? Tudo bem. Ponto da Los Grandes. Aí, avançou, né, pô? Pois é. 14 Corinthians, Los Grandes 11. E o Cagatá está preso na região do Escuro Baixo. Só que não tem ninguém no meio pra convenção. Ele não sabe que não tá, né? É, ele não sabe que não tá. Olha o CKzão aí, ó. Fala dele. Fala dele, comentarista. Aí, Molotov, ele não saiu de acordo com o que gostaria, equipe. Do Corinthians. A rotação é feita na volta da região do fundo. Enquanto o Cagatex agora, sim, retorna lá pra marcação do Bombsite da A. E tem um espaço interessante aqui, equipe do Corinthians. Porque são três jogadores marcando lá. E não tem ninguém olhando o meio agora, por enquanto, né? Ninguém ainda descendo o varanda também. Marcação um pouco mais presa dentro do Bombsite. E o jogador Zeque Canapo, Zequinha, vai fazer aquele... Essa smoke é muito bonita. Vai avançando ali pra ser colocada na caixa gorda. Ele abre o pixel. Não acha ninguém. Smoke colocada no solo agora. E movimentação pra região do fundo. Tá chamando muita atenção pra varanda. Enquanto os jogadores todos vêm nessa passada aí pro fundo. O primeiro jogador faz a passagem eliminada. Do CKzão, troca tiros agora. Deoboni pega o dele. Tatazinho foi abatido. Molotov pra dentro do Bombsite. Tem jogador. Deoboni já tá dentro do Bombsite. O Showtime tem que tentar passar com a C4. Fica com pouquíssima vida. 10 de HP pra ele. C4 sendo plantada. Dois jogadores ali na marcação. Molotov pro RKZ. O Danoco faz a abertura. Pega o primeiro. Pega o segundo também o Danoco. Sozinho agora o Malte tem que tirar a cara. 15 Corinthians, 11 e Los Grandes. 15 pra equipe do Corinthians. O Danoco agora jogou demais. Mais amarelo. Ele fez o trabalho dessa rotação varanda. Esperou todo o trabalho. Todo o spot da sua equipe. E aí sim. Agora muito bem coordenado esse avanço. Onde o jogador surpreende a equipe CT. Ele conseguiu não só molotovar a região da varanda. Mas também fazer o abate ali. Dos jogadores da Los Grandes. Ponto da equipe do Corinthians. O Corinthians tem 4 map points amarelo. O Timão consegue 4 map points. E uma belíssima atuação agora do CKZ. Eu vou... Apesar do Danoco pra mim ter ganhado aí a estrelinha do round. O CKZ. Que bala... Olha. Nojenta amarelo. Nojenta. Não vou falar que foi... Foi bonito. Porque... Olha. Um nojo aqui, viu? Chama a Valve e deixa ela trabalhar. Aqui. 15 a 11 no marcador. São 4 map points que tem a equipe do Corinthians. O Malte marcando o boom set. Também um pouco mais aberto. Agora ele dá os disparos ali. Pega o primeiro na sequência de round. Parte pra cima. Pega o segundo. O terceiro também eliminado. E aqui um round rápido agora com o Delboni trazendo de volta. Mas... Ainda o Malte fazendo abertura. Pegando a conta eliminação dele no round. 15 a 12 por aqui, Napa. Olha. E tá onde fez o Malte agora, hein? Deixaria humildemente pegar o Oneid, viu? Ó, pra quem tá aí no chat e tá torcendo pra Los Grandes, solte-se os emotes da Los Grandes. E quem tá torcendo pro Corinthians, solta o brasão aí do Corinthians, né? Mandem a sua torcida. Vai ter muito jogo ainda pela frente. A gente tá com uma MD3 só começando, galera. Tamo no finalzinho desse mapa 1. Ainda acredito eu, amarelo, que pelo conteúdo. Hum... Foi guloso. Hum... Esse é o Gaze também, hein? 50 segundos, Napa. Em 50 segundos, pegou dois jogadores aqui. O problema pra ele é que a C4 tá dentro do bombe e ele tem toda essa questão de passagem ainda por ali, pela região do meio. Ele chega avançando agora. O que é isso? O Landin chamou a atenção. Ele pega o M4 agora pro trabalho posterior. Flashbang, Molotov dentro do bombe. E aí, essa Molotov foi muito punitiva. Parte pra cima. O Zequinha sendo eliminado. 15 a 12. Mas olha, vamos lá. 15 a 12 por aqui. Perdeu armas que não poderiam a Los Grandes. É, assim. O Malte conseguiu fazer uma economia, né, amarelo? Vamos falar bem a verdade. Ele conseguiu levantar um pouco mais seu monetário. E até fez a compra solo. Com o Procolet 2, M4A1S e a Flash e a Smoke. Cagatex e SHZ receberam drop de Tatazin e Landin. Eles conseguem comprar as 4 utilitárias, mas não proporcionam pra Landin e Tatazin as 4 utilitárias. Meu amigo. É, aqui o Danoco pegou o primeiro. Esse HZ traz de volta. O Tatazin pega o dele bem abatido. Na sequência pelo Showtime recuperando aquele M4 pra trabalho de round. 3 contra 3. O primeiro... A primeira troca de tiros ali na região do fundo foi um negócio absurdo. Boa noite aí pro senhor Matos. Também pro Zequinha na peste. Esse sim é o Zequinha que a gente já conhece. 2 contra 2 por aqui. O Showtime com 8 de vida. Enquanto o ZQK que tá jogando tem uma WP nas mãos e tá partindo pra região do meio. Não tá mais. Bom, aqui acho que é um 15x13 na pano. É perigoso. Um round perigosíssimo pra equipe do Corinthians, Amarelo. 15x13. Se perder esse round aqui, vai ter que jogar um econômico. Então 15x14 vai ficar tudo pro último round, provavelmente. Senhoras e senhores, pra quem tá esperando aqui um jogo tranquilo, ele garante uma economia maior, hein? Ele garante uma economia maior. Mas pela vida também é muito baixa, né? Muito pouca vida. Como estamos de utilitárias, vamos lá, vamos pras utilitárias. Eu também gosto dessa parte. E quando o CES tá assim... 8 de vida, né, pá? É. 8 de vida plantar C4. 8 de vida plantar C4 contra 2 jogadores. Tá muito bom. Tá um ponto moral, né? Vamos lá, utilitárias. Olha, destaque de utilitárias. O dano de utilitárias aqui é do Delboni. 332, Amarelo. E nas cegueiras, né? Dos inimigos. O Showtime. 22. Flashbangs ali, perfeitas pra cegar oponentes. Não quer dizer que isso daqui tenha sido convertido em assistência com flash. Tá, galera? Mas aqui é quanto o jogador conseguiu cegar dentro da partida. Um único destaque negativo pra ele, Showtime, é seu dano médio, que tá em 50, Amarelo, por round. Abaixo. É, e aqui, essa C4 ser colocada no soco possibilita pra equipe do Corinthians trazer uma scout nas mãos do Showtime, trazer coletes ali nas mãos dos dois jogadores. Interessante que conseguiu aqui o Showtime no final das contas pra equipe paulista. Porque, assim, dentro das condições de jogo, ainda achou muita coisa aqui, levantando os bônus pro último round, né? Do tempo regulamentar. O mapa de escolha é da Los Grandes, vale ressaltar. E a equipe do Corinthians ainda tem dois map points. O primeiro deles agora num round bem mais complicado. Nossa, aqui acabou. 15 a 14. O Secazão achou ali o primeiro. Landim traz de volta, tem a scout nas mãos do Danuco com 8 de vida. Movimentação do Malte aqui pelo bombe da B, a C4 vai rotacionando. E, é, aqui, 15 a 13, 50 segundos. Vai ganhando tempo a equipe do Corinthians, vai segurando a movimentação. Tá voltando lá pra região do fundo pra tentar ganhar espaço. E tentar achar jogadores pra fazer uma possível punição. Porém, tem um SHZ ali de M4x1. E ele já sabe dessa movimentação. Ele escutou o Scope sendo aberto ao seu lado. A abertura do SHZ ali. Eliminação pra cima do Delboni. Os dois jogadores que restam vêm também pra aquele setor. O segundo erro de disparo. O Landim não consegue o tiro pra cima do primeiro jogador. Agora sim, finaliza. Último vivo é o Danuco com 8 de vida. 20 segundos, Napa. Ele tem que ser eliminado. Ele precisa correr ali com tudo. Agora sim, faz a abertura e é eliminado pelo Caratex. 15 a 11 por aqui. 15 a 11. 15 a 14, desculpa. E o Capitão Humo pediu uma explicação. Vítimas, olha lá. Total de vítimas, assistências, mortes. E aqui os destaques que o jogador ganhou e a pontuação que ele ganha. Agora aqui, ó. Taxa de HS. Porcentagem de tiros na cabeça. Vítimas por mortes. Aqui a proporção seria mais ou menos o KD do jogador. Dano médio de round, dano de utilitárias, inimigos cegados. E continua aqui com os pontos. Desse lado você tem o ping. Rápido, fácil e prático. 15 a 14 por aqui. Último round do tempo regulamentar. E agora o trabalho na movimentação da equipe do Corinthians ali pela região do meio. Jogadores buscando esse espaço. E não é uma compra das melhores ainda, hein? Tem ali duas Galil. Tem uma WP ainda nas mãos do Mr. Rager. Mas mesmo assim... Olha, Amarelo. Vai precisar fazer bastante aqui. Não tem tanta utilitária, né? Galera tá no chat já falando de overtime. Então aqui é GG ou OT. Último round do tempo regulamentar, Amarelo. PS4 vindo pra varanda de novo. Showtime faz abertura. Não acha ninguém. Tem jogador chegando pra ali na caixa pra fazer a marcação. Enquanto o Danuco segura também do lado de cá. A HE vai ser feita ali pelo CHZ. Essa HE pode punir bastante, hein? É, não tanto o senhor tá emitindo a cara um pouco antes ali do estouro da granada. A equipe tá nos grandes. Mas olha, 40 segundos. Não há nenhuma movimentação por parte da equipe do Corinthians. Agora sim começa o trabalho na execução de split pro bombe da B. Flashbang na abertura. O jogador Danuco é o primeiro da cara. Atentos disparos por ali pela porta. Monotove do Mr. Rager ou ZQK pra dentro do bombe. Tem agora o trabalho do lado de cá do Delbone pra espetar. Pegou o primeiro. Caga até que se traz de volta. Cai também nas mãos do CKzão. Tem o bombe dominado. A equipe do Corinthians agora sim pra colocar a C4 no solo. E um 4 contra 3. O Mr. Rager gravado ali pela região do escuro. C4 plantado. Delbone dá a cara pela porta fazendo a marcação. Enquanto isso o Tatazinho dá a volta. Os três jogadores vão pro escuro. A abertura vai ser feita. Por lá tem o ZQK pra dar o primeiro disparo. Tentar o primeiro contato por parte da equipe do Corinthians. Pega o primeiro jogador. Pega o segundo cara. Tem que ter um transtorno. O Landim. Molotov na frente dele. Napa sozinho contra os três jogadores. Partindo pra cima. Eliminado. Ponto do Corinthians. Vitória no primeiro mapa. 1 a 0 pra eles na série. É o Zequinha mesmo. Viu, Amaralu? Dá uma olhada no retorno ali. E aí E aí